E a gente conversou com o Marco Giannelli, conhecido carinhosamente por Pernil, ele que é CCO da UMAP VDO. E eu vou contar um negócio pra vocês, o papo rendeu tanto que vai rolar uma segunda parte dessa entrevista que você confere agora. O ponto de virada mesmo aqui foi, eu acho que uns 10 anos, talvez um pouquinho mais, com o Despedida da Kombi. Foi a primeira vez que a gente fez realmente um case que tinha um storytelling e que era simples você fazer. Ele até tinha anúncio, mas o anúncio era a parte mínima daquilo. A gente falou, como é que a gente pode contar uma história, uma história longa, uma história inclusive que tem isso, né? Era a despedida de um carro, mas que fez muito pela marca. Naquele momento, acho que foi especificamente pra UMAP, um ponto que a gente falou assim, puta, a gente sabe fazer isso, a gente consegue e a gente tem que se aprofundar aqui. E ele tem em tudo, né? Um craft super bonito, uma puta de uma inteligência por trás. Então ele foi fundamental. Mas que me envolveu mais, sem a menor sombra de dúvida, foram os 70 anos que eu tava muito mais nesse processo. Então quando você vê isso surgir e algumas coisas, algumas decisões dependem de você ali, aí é impossível você não se apaixonar mais, é mais meu filho, sabe? Mas eu vejo as duas coisas. Eu acho até interessante a conexão que as duas têm, né? Do ponto de vista de contexto, né? De história. Bem interessante. Tem que ser resiliência. Aquela frase do Rock Ball Voa, né? O quanto você aguenta apanhar. Quando eu digo isso, não é porque... É um ambiente muito severo, né? Muito hostil, assim. E você é muito cobrado o tempo inteiro. Então, por mais que seja uma agência desse ponto de vista leve, aqui não tem ninguém que grita, não tem, sabe? Não é sobre isso. Mas a tua autocobrança, o tempo inteiro você tá querendo se provar e fazer alguma coisa melhor. Coração quente, cabeça fria, igual o técnico do meu time não tem mais disso pra ter. Eu acho que é isso, cara. E continuar sendo apaixonado, mesmo sabendo que vai ser um perrengue, vai ser difícil e tal. Usar a cabeça pra convencer as pessoas, mas é isso. Fazer as coisas com paixão mesmo. Você faz isso, pô, isso aqui é legal pra caralho. Eu acho que a lição número um de quem vira diretor de criação, assim, logo depois, né? Você é redator, diretor de arte, vira diretor de criação. É você se desapegar ao tipo de coisa que você... E eu vi isso acontecer perto de mim, assim, sabe? Em outras agências, mas vi. Do cara que tem um jeito de criar, tem um estilo, e aí ele só aprova o que as pessoas fazem nesse mesmo estilo. Óbvio que o teu critério é importante, porque afinal, né? Como você vira diretor de criação, te pagam também para isso. Pelo teu critério, além da tua habilidade de vender, de teu conhecimento do cliente, é um pacote completo. Mas você aprovar a coisa, você fala assim, putz, esse não é o tipo de coisa que eu faria. Mas eu acho que é legal pra caralho pra quem tá consumindo. Acho que sempre tem que ter essa lente, assim. Pro cara que vai estar assistindo, vai ser legal? Agora, é óbvio, sempre tem alguma coisa pessoal, sempre tem. Não é impossível a gente mentir e dizer que não. Mas acho que ter essa cabeça é o fundamental, assim. Acho saber ouvir, sabe? Principalmente num universo, assim, que muda e que tem diferentes pontos de vista. Acho saber ouvir é fundamental, assim. E eu tento fazer esse exercício sempre, assim. A gente não pode ver num mundo onde tem essa frase, né? Onde os idiotas são cheios de certeza e as pessoas inteligentes são cheias de dúvidas, né? É normal, a gente tem que ouvir, saber quando você tá errado, ou saber um outro caminho. Enfim, acho que é saber escutar é o fundamental, assim. Educação, assim. Putz, eu detesto gente mal educada, detesto essa coisa grosseira, rude. Eu acho que eu tento ser o máximo possível e eu gosto de gente que é assim, sabe? Tipo assim, que pode discordar completamente de tudo que eu digo, eu posso discordar completamente de tudo que as pessoas dizem, mas, puta, ter esse, sabe, essa gentileza, eu acho. Talvez mais do que educação, seja a gentileza de escutar, de falar, de não concordar, argumentar, mas de um jeito, de novo, né? Uma outra escola que eu também nunca quis passar perto é essa da tensão, da loucura, de estar sempre devendo. Acho que dá pra fazer de um jeito mais humano. De muitos anos pra cá, quando você, puta, tive uma ideia aqui, deixa eu dar uma olhada no Google, se me ajuda e tal coisa, se me inspira. Esse tipo de coisa eu acho que todo mundo usa e não vejo nenhum problema. Mas acho que o grande problema é isso, o quanto você expõe dados que podem ser, né, cruciais pro negócio dos clientes e até pra você gerar alguma coisa nova. E aí a outra parte, que é, por exemplo, inteligência artificial, como a gente tem na campanha dos 70 anos, é, aquilo é só a técnica que a gente decidiu fazer de um jeito porque achou que ficava melhor e porque ficaria mais parecido. Se não fosse disponível aquela, provavelmente a gente ia fazer uma rotoscopia de um outro jeito, um recorte e tal. Tem muito agora, tá se falando muito, né, dos fake out of home, né? Que é tipo, são aqueles que você filma e parece que existem mesmo, é o trem que passa e tem os cilhozinhos, parece que ele tava lá, mas aquilo não existe, se você for lá na estação não vai tá lá. Mas você fingiu que existiu. Então, também é uma técnica que vai surpreender as pessoas por um tempo até as pessoas falarem, ah, isso aí eu já sei o que que é. Aquela ideia, depois você vai fazer com uma técnica, com outra, se é real ou não, enfim. Essa parte é super legal a gente ter um monte de possibilidades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.